No tag de volta aí gurizada, vamos pra mais um vídeo e dessa vez vamos falar sobre Edenilson, isso mesmo, Edenilson no Grêmio, é o assunto do momento. Muitos sabem que Edenilson é gremista de fato, né, teve uma infância aí e adolescência como gremista, tem fotos que circulam aí que comprovam que o jogador Edenilson realmente torce para o Grêmio. Hoje ele está jogando no Internacional, não está sendo muito bem aproveitado, não aproveitado, mas não está sendo muito bem querido, né, pela torcida do Inter que está querendo que ele saia do clube. Porém, a gente sabe que o Edenilson é um jogador que joga no meio de campo ali e tem sim uma boa qualidade técnica, é um jogador que trabalha bem em grupo e por ele também ser gremista, ter essa simpatia com o Grêmio, né, nunca precisou aí ofender ou desrespeitar o tricolor. O jogador aí está sendo agora pedido pela torcida, inclusive diversas páginas aí, páginas e perfis, né, no Twitter, no Instagram, pedem aí para que Edenilson venha a ser jogador do Grêmio. Edenilson, que está sendo ainda contestado, sempre é, né, contestado aí pela torcida do Inter desde o ano passado, mas agora recentemente que perdeu o pênalti na Sul-Americana após o Inter ser eliminado pelo Melgar. O Edenilson está sendo cada vez mais criticado pela torcida do Inter, o próprio Edenilson está batendo boca com jornalistas que fazem aí reportagens sobre o Inter e por esse motivo o Edenilson está sendo cotado, né, pedido para jogar no Grêmio. E o pessoal, torcida do Grêmio, tem uma divisão aí, não posso dizer que a maioria, sim, a maioria quer, mas não posso dizer que são todos, tem muitas que não, não, cara, no Edenilson aqui não, não eras. E eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham, mano, comenta aí embaixo, gostaria de ver o Edenilson no Grêmio, sim ou não? Bom, o Edenilson, né, ele é nascido em Porto Alegre, foi revelado pelo Caxias em 2009, se destacou no Corinthians, conquistou aí Brasileirão, Libertadores, o Mundial, e na sequência aí ele foi negociado com o futebol italiano, onde ele defendeu a Odinese e o Gênoa. Porém, né, cara, na sequência, ele, em 2017, ele chegou por empréstimo ao Inter, que foi comprar ele em 2018, em definitivo. Então, atuando pelo Inter nesses seis anos, ele somou as 160 partidas, 23 gols e 25 assistências, mesmo após aí um longo período, o jogador não conseguiu ser campeão, mas, cara, cai entre nós, cai entre nós, qual jogador do Inter nos últimos 11 anos conseguiu ser campeão, né, sem ser gauchão, né, então, e nos últimos seis anos, nem gauchão. Então, cara, não é culpa do Edenilson, né, convenhamos, convenhamos. Então, o Edenilson aí foi marcado por muitas eliminações, até também aquele meme do Edenilson, 41 anos, que todo mundo sabe a história, que o Inter achou que ia ser campeão brasileiro, acabou não sendo, graças a Deus. E aí, cara, o Edenilson sempre acabou sendo alvo de piadas, né, muita torcida do Inter, uma boa parte gosta dele, sabe que o cara joga bem, mas os não gostam dele por esse fator de ele ser emblemático, ser lembrado como jogador que tá eliminando o time do Inter, e também por ele ter esse reconhecimento aí como gremista, então os caras já não gostam mais ainda por conta disso. O Inter prorrogou o seu contrato até 2024, né, ultimamente ele tem o contrato até 2024 com o Internacional, porém não se sabe o seu futuro, se ele pode aí rescindir pra jogar em outro time. Até o próprio Roger disse que ele é vizinho, né, do Edenilson, quando foi perguntado se ele poderia virar o Grêmio, e cara, cá entre nós, ele serviria muito para o Grêmio. Ele serviria muito para o Grêmio, e eu não duvido nada dele realmente vir para o Tricolor, tá? E eu quero saber a opinião de vocês, Edenilson é jogador pro Grêmio, vocês gostariam de ver ele vestindo a camisa Tricolor? Acho que ele poderia sair bem aqui? Comenta, gurizada, eu quero muito a opinião de vocês, beleza? Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo, valeu, falou, fui!